Tem quatro processos 48.500, 47.49, 2010. Propósito de abertura da quinta etapa da audiência pública 20 de 2015, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para os aprimoramentos dos procedimentos de rede, que definem os procedimentos e os requisitos necessários à realização das atividades de planejamento da operação eletroenergética, a administração da transmissão, programação e operação em tempo real, no âmbito do Sistema Interregado Nacional. Diretor-relator, doutor André Pertone. Que, senhores diretores, se não houver objeção, vou resumir o voto. Nós já abrimos quatro etapas de audiência pública no que diz respeito à discussão sobre os procedimentos de rede. Então, a primeira etapa foi aí, está abaixo do parágrafo segundo, tem um quadrinho aí que coloca o período de contribuição e o que estava em discussão. E ficou alguns temas ainda, residuais, que não foram submetidos à discussão e que agora nós faremos nessa próxima etapa. Eu já passo a leitura do dispositivo, então. É que a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00, 47.49, 2010.00, Então, voto para instaurar a quinta etapa da audiência pública 20.2015. Então, essa é a última que nós fomos modo por modo e agora ficou algo residual e que estamos, então, colocando em audiência pública nessa quinta etapa. Ela vai ocorrer para o intercâmbio documental. O período é de 15 dias e está justificado no voto por quê. Então, é de 13, começa quinta-feira, a 27 de outubro de 2016, considerando que amanhã é feriado. E isso tudo visando obter subsídios e informações adicionais para revisar os módulos aí listados, que são os residuais, né, que ainda não foram submetidos à agência pública. E tudo isso com vista a aprimorá-los e compatibilizá-los à regulamentação não contemplada nas versões de submodos aprovados na resolução 372 e no despacho 2744. E também na normativa 461. Só vou aqui mencionar o parágrafo 11, que a gente esclarece que a quinta etapa da audiência pública deve ser de 15 dias apenas, e não de 30, em razão de os submodos a serem analisados, eles se referem, essencialmente, à adequação e procedimento de rede a regulamento a dispositivo legal emitido em 2016, que foi a resolução 722, 724 e 729. Então é isso, senhores diretores, é o voto. Tem discussão, mas não valeu, viu André, você resumiu um voto curto, tem que resumir um voto longo. Não contou, não. Em votação... Eu voto com o relator. Eu voto com o relator também. Eu proclamo que a diretoria colegiada da ANEL decidiu por instaurar a quinta etapa da audiência pública número 20, 2015, por intercâmbio documental, no período somente de 13 a 27 de outubro de 2016, visando obter subsídios de informações adicionais para revisar os submodos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 6.5, 10.3, 10.7, 10.12, 15.4, 15.16, 15.8, 15.12 e 24.4 dos procedimentos de rede, com vistas a aprimorá-los e compatibilizá-los à regulamentação não contemplada nas versões aprovadas pela Resolução Normativa 372 e pelo despacho 2744 e pela Resolução Normativa 461. Próximo item de voto da pauta. Obrigado.